O evento foi adiado, ele não foi cancelado, então as pessoas que compraram seus ingressos, não se preocupem, o evento não está cancelado, jamais seria. O evento simplesmente foi adiado, não temos data, não temos como saber disso nesse momento, não está no meu controle, não tenho nenhum poder sobre isso, mas o que eu posso prometer é que no momento que eu souber disso, imediatamente nós vamos comunicar. Então, o evento foi adiado, porém, no dia 4 do 4, as pessoas que compraram seus ingressos, as pessoas que estariam presencialmente em São Paulo, como é uma data histórica no mundo, é uma data para o planeta, como é uma data muito importante, 4 do 4 do ano 4, às 4 horas da tarde nós vamos ter uma aula ao vivo, então eu vou fazer uma aula sobre a sintonização do novo eu com aplicação e ativação de técnica, para as pessoas que compraram, ok? As pessoas perguntaram se os ingressos vão continuar sendo vendidos, é claro que vão, é claro, é claro que vão, tem que continuar, o Brasil não pode parar, se nós pararmos o Brasil vai ser muito pior, pessoas vão ser demitidas, empresas vão fechar, empresas vão falir, nós não podemos permitir com que isso aconteça, isso é uma decisão de cada um, um evento dele, por exemplo, por isso que ele está sendo cancelado, ele está sendo adiado e vamos continuar vendendo sim, como todo mundo deve fazer, porque se simplesmente pararem os seus negócios, pararem de vender, pararem de prosperar, nós teremos um problema que é a falência de um país que é um milhão de vezes muito pior, ou melhor, pior do que a epidemia que está acontecendo, se eu simplesmente paro, eu tenho que demitir, semana que vem eu tenho mais de 100 funcionários demitidos, é isso que as pessoas querem, 100 pessoas desempregadas porque eu fechei minhas empresas, é isso que temos que cuidar, o Brasil não vai parar, mas isso depende de nós, porque a sensação que eu tenho, de coisas que eu li, é que simplesmente o mundo está parando, o Brasil está parando, mas qual é a consciência que você tem quando você pensa isso? Uma consciência manipulada pela mídia, uma consciência manipulada pela mídia, então ouça e veja apenas aquilo que te acrescenta, apenas aquilo que é importante para a tua vida, que vai te fazer crescer e nunca baixar a tua frequência vibracional, assista coisas que aumentem a tua frequência, você não tem que negligenciar das coisas que estão acontecendo, não, eu não falei isso, mas você não precisa se envolver emocionalmente, vibracionalmente com isso, você pode anular a vibração emanando amor, emanando prosperidade, emanando saúde, emanando uma consciência maior, e a partir do momento que você entra na consciência do surto, do medo, você está aumentando com que todas as outras pessoas sintam a mesma coisa, porque é uma frequência coletiva vibrando muito forte, então ninguém deve parar, as empresas devem continuar, então vamos continuar vendendo ingressos sim, vamos já bolar algo que vai acontecer nas próximas semanas, para que as empresas e os negócios possam continuar, a vida tem de continuar, é isso que faz com que a gente cresça, com que o país cresça, com que as pessoas cresçam, do contrário, o que vai acontecer, é as pessoas perdendo seus empregos por causa disso, e nós, cada um de vocês que estão aqui, não podemos permitir com que isso aconteça, e a nossa postura é continuar andando com a certeza de que tudo isso já está resolvido, ok? Então o evento vai continuar vendendo ingresso, no dia 4 de abril, nós vamos ter o nosso encontro ao vivo, às 4 horas da tarde, online, para quem comprou o ingresso, então lá no grupo do Telegram, lá no teu e-mail, você vai receber a informação, né, da nossa aula exclusiva, e para quem comprou o ingresso, assim que a gente souber a próxima data, nós vamos então anunciar, não existe nenhuma possibilidade de acontecer o evento no dia 4 de abril, mesmo que venham novos posicionamentos, porque a decisão já foi tomada, mediante o posicionamento do Dória de ontem, ou de eventos com mais de 500 pessoas, não podem e não estão autorizados a acontecer, então, nesse momento o evento está adiado, a próxima data do evento com o Criador Milionário, o seu ingresso, o ingresso que você comprou, já é válido, ele já vale para esse dia. O Criador Milionário, o seu ingresso, o seu ingresso, o seu ingresso, o seu ingresso, o seu ingresso,